Fala turma, Paulinho Guitarra aqui, hoje eu vou falar, quer dizer, é a primeira vez que eu vou falar na verdade, eu vou iniciar esse tipo de vídeo falando da minha guitarra, a Fender Stratocaster Especial Americana, não é bem nessa ordem, mas eu gosto de falar desse jeito aqui e tal, é uma guitarra que eu estou com ela há um ano, realizando o sonho de quase todo guri, que é tocar numa Fender e tal, e os únicos pontos que eu vou ressaltar dessa guitarra aqui é a madeira, que ela é em alder, o braço é Maple, a escala é Rosewood, e ela tem 22 trastes, os captadores do braço e do meio são Texas, Texas Especial, e esse da ponta aqui sofreu uma pequena modificação, ele veio com, eu não lembro se é Semi o Dunca ou se é de Masio e tal, mas enfim, a ponta tem uma característica um pouco vintage, não para você fazer ela arrumada, tipo o Steve Vai e tal, mas para tocar alguns lances mais Jeff Beck, acho que rola muito. Acho que ela funciona bem legal, a chave seletora é de 5 posições, típica de guitarra extrato, e eu vou demonstrar um pouco do som dela, porque quando eu penso em review de instrumento, eu já imagino você tocando, demonstrando ela numa situação real, tipo tocar uma música, demonstrar e tal, mas no geral, o captador do braço vai ter esse som mais cheio e tal. O captador do meio, sonoridade mais encorpada, para fazer dedilhados. E o captador da ponte, por ele ter sido modificado, ele sofreu, vai ter um certo ganho a mais, para tocar rock and roll. Bom, não tenho muito o que falar, porque tem muita coisa na internet, você pode estar pensando no próprio site da guitarra e tal, eu vim mais para demonstrar o lance da sonoridade dela em ação, mostrar a guitarra em ação, então eu vou soltar um backtrack aqui e vou demonstrar o som de cada captador, para vocês sacarem como eles vão funcionar, dependendo da situação. Então, vamos à música. Música 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 Música